Pois é pessoal, estou aqui com a Dona Maria, estamos passando, não vamos ver mais graças a Deus que eu tenho fé em Deus, a sua fé é inabalável né, como Deus não tem, como Deus não estou para ver, e aqui é a criancinha né, me diz uma coisa, as pessoas tem trago alguma coisa para a senhora aqui, o que já trouxeram? Você era uma cesta para ela, você era uma cesta básica né, nós trouxemos aqui alguma coisinha para a senhora também que as pessoas levaram para a TV, tá, as duas cestas básicas aí, tem um saco de cimento, tem uma cama, um fogão, tem também um botijão de gás, se a senhora quiser mandar alguém pegar lá, tá bom, tem algumas roupas aí para as crianças, tá certo, vamos lá pegar, o senhor está disposto, vamos lá. Amém. 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 Amém.